o Luiz Mixoni é campeão da Tanzânia pela segunda vez consecutiva Olá pessoal sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal eu sou o Zé Catame o apresentador deste canal e hoje começo esse vídeo de uma forma super diferente vocês estão habituados a receber um tipo diferente de vídeo hoje tem algum vídeo comentado posso assim dizer é um vídeo comentado aí acerca do nosso jogador moçambicano o Luiz Mixoni o jogador o jogador de todos nós assim que é que traz para Moçambique mais um título o jogador moçambicano sagrou-se campeão com clube tanzaniano Simba Simba Sport Club assim que trata-se da 22ª conquista desse clube incrível em que atua o nosso jogador moçambicano Luiz Mixoni a vitória foi diante do clube Costa Union que o Simba venceu esse clube por duas bolas a zero na 32ª jornada daquele campeonato que é que tratava-se da última jornada do campeonato é pessoal como vocês poderão verão como expliquei no início é um vídeo totalmente diferente se vocês querem ver como prova ou se você é novo aqui no canal pode conferir os vídeos antigos que são super diferentes eu trago um vídeo totalmente comentado e também é uma forma de interagir com contigo cara inscrito aqui do canal e você que é novo aqui no canal já vou lhe convidando a se inscrever no canal ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos e se você tá gostando do conteúdo se você tá gostando de informação comenta aqui embaixo o que você acha comenta aqui embaixo sugestões para os próximos vídeos e também não se esquece de deixar aquele like para fortalecer o canal que é muito importante e o seu like e é muito importante também o seu comentário acima de tudo também partilhe o vídeo assim que é com os outros moçambicanos que precisam ver essa incrível notícia do nosso craque jogador moçambicano que traz aqui para moçambique mais um título recentemente não recentemente não alguns meses atrás o jogador moçambicano reunião do mandava também nos trouxe o título diretamente da França sagrou-se com o Lille é campeão da França da temporada 2021 é o nosso jogador moçambicano como Luiz Mixon tem demonstrado um futebol de extrema importância lá na Tanzânia tanto que é titular e tanto que também tem ao longo da sua carreira tem empuxado vários elogios de várias personalidades e e também de vários jogadores africanos e também europeus são 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 várias personalidades que elogiam é o nosso craque moçambicano é o Luiz Mixon terminou o campeonato tanzaniano e tendo ajudado na participação de três golos e marcou três bolos nesse campeonato e está de parabéns o nosso craque moçambicano Luiz Mixon já chegamos bem ao final já chegamos a seguir no final do nosso vídeo e confio mais uma vez se você gostou comenta aqui embaixo se você não gostou também comenta aqui embaixo e se não gostou deixa o dislike se gostou deixa o like convido mais uma vez a se inscrever aqui no canal para fortalecer o canal e muito obrigado pelo seu acesso você que nos assistiu até o fim e me despeço com promessas de voltar no próximo vídeo e até lá